Ah, Ponhohoca, eu tô genteada com você. O quê, meu? Poxa, por que você não deixou dar uma volta na sua bicicleta? Quando você pede pra montar na minha, eu deixo. Oh, Ponhohoca. Ah, Ponhohoca, mas é porque o que acontece? Eu tô na correria, Ponhohoca. A minha folga é curtinha, não dá nem tempo pra comer. Eu tive que preencher com comida. Eu fiquei a madrugada todo, o dia todo, ajudando o navalha lá, o teu primo, entendeu? E eu não tive nem tempo de comer uma coisinha. Faz tempo, né? Faz tempo, Ponhohoca, que tu não come uma coisinha, né? Mas enquanto eu tô chateada com você, é que eu tô percebendo que você... Ô, eu não. Você não me ama mais. Perdi o apetite. Eu tô percebendo que eu não sou mais prioridade na sua vida. Não digo uma coisa dessa, minha Ponhohoca. Não digo uma coisa... Eu não queria dizer, mas eu tô tendo que dizer. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou pra resolver. Já sei. Aqui, ó. Aqui, ó. Me ajuda a fazer as entregas. Tá uma delícia esse cheiro. Sabe o que eu tô vendo? Quatro trouxas. Onde é que tá a quarta? Onde é que tá a quarta? Porque eu tenho que entregar isso hoje. Amor, eu bem deixo tu pegar no meu guidão. Mas aí você vai deixar o pastor marcha? Sabe na garupa. Na garupa. Tá garagada. 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 Dentro da trouxa, alguém meteu o dedo e sumiu. É, vão ter que mudar o ditado. Que ditado? Vão se os dedos e os anéis ficam. Oiê. Ô, 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 tio. Opa. Alguém meteu o dedo no anel. Ué, mas não é pra isso que ele serve? Não tô falando da aliança que eu comprei pra Luciana. Aliança que eu comprei, né, Américo? Quem roubou? Me ajuda a procurar. Tá bom, tá bom. Eu vou procurar aqui. Não é possível. Procura nesse sofá, Miguel. Peraí. Bom, eu vou olhar lá na suíte. Peraí. Olha lá, tio. Vê se tá debaixo da cama. Olha a assombração. Deixa lá em casa, meu Deus. Saiu, mas voltou agora. É, vão mandar exorcizar. O que vocês estão procurando? Uma joia que o tia Astor ficou pronto. Nada, nada, nada. Joia? Mas assim, preciosa? Uma coisa? Um tesouro perdido? Ai, meu Deus. Tomfinho? Oi? Ai, que susto. Pensei que você fosse uma assombração, que tivesse falecido e que veio aqui pra se despedir de mim e me entregar o testamento. Não, sabe o que é? Desculpa, é que na verdade eu tô procurando a aliança. Aliança? Ai, Tomfinho, eu... Eu não sei se eu tô preparada pra um relacionamento assim, até que a morte nos separe. Não, não. Um relacionamento assim tão... Tão... Tão sério. Eu não sei. Eu... Aceito. Não, é que... Não é... É que... Peraí. Aceita? Aham. Não. Não, primeiro o casório. Depois a consumação do ato. Iê! A Charal! Nina! Duralice! Minha irmã que eu não vejo há seis temporadas. Sempre me copiando. O que você tá fazendo aqui? Quem entrou aqui bem no meio do meu pedido de casamento, tá com medo de ficar pra titia? Isso? Eu? Eu não. Eu sou mãe de dois. A única titia que tem aqui é você, véi. Gente, nunca tinha percebido isso.